Salve galera, beleza? Rock Game na área. Hoje eu vou fazer aqui um capítulo especial aí diário aqui. Vamos começar meio que uma sériezinha de como matar cada boss aqui do jogo, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como matar o boss macaco. É isso aí, é o Mega Apitecos, beleza? Então galera, vou mostrar pra vocês aqui o que vocês vão precisar. Primeira coisa, você vai ter que ir atrás de hacks com certos status específicos. Então beleza, eu vou mostrar alguns hacks pra vocês aqui, pra vocês entenderem como funciona isso. Então galera, tem alguns hacks esmaiados aqui, uma bela fileira. E eu vou abrir eles pra mostrar pra vocês os status, tá? Por exemplo aqui, 230 de mili. Então vocês vão ver que eles tem mais ou menos uma base de 200% e uma vida ali que parece que os 7 mil ali seria uma vida boa, tá? Então você já tem que entender que um hack 150, ele ganha metade, no caso dos níveis, né? Se a efetividade ser 100%. Costumamente não acontece isso, ela fica de 99.9 e por aí. E aí você pega 74 níveis. Mas é assim que funciona a distribuição. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Acho que desses daqui, os melhores hacks, ó. Esse aqui, por exemplo, tem 7 mil de vida, um 85 de mili. Então, eu já tenho em mente aqui que tem alguns que vão ter 7 mil de vida e outros que vão ter um mili já um pouco mais alto, que é 225. Tinha uns aqui que tinha 245 de mili, tá vendo? Então tem um monte de hacks, porém aleatório. Talvez um que tenha um mili menor, quando acordar seja um mili maior. Então eu vou domar agora todos esses hacks aqui pra mostrar pra vocês como é que é os status que pode vir aí e quais vão ser bons pra você usar no boss, beleza? Beleza, galera. Os bichos acordaram. Eu fui olhando status por status deles e tal. E o que eu achei de mais legal aqui, eu achei um hacks com 9.200 de vida. E achei também um hacks com 384 de mili. É o melhor status possível? Não é. Porque eu já domei hacks com mais de 408%. E já peguei também hacks com muito mais vida do que isso aqui, tá? Quem já tá acompanhando essa série lá no Ragnarok, vai ver que a gente pegou um hacks, se não me engano, com acho que 10 mil e alguma coisa de vida, ou 11 mil de vida. Por aí. Então, olha o tanto de hacks que eu domei. Ainda tá um nível a mais, tá? Tá 225. O quanto se você domasse normalmente seria 224. E mesmo assim, eu não consegui um hacks de 400% e nenhum com 10k de vida. E olha a quantidade de hacks. Então essa é a parte mais tenso de você fazer o boss. Porque você precisa tanto de um hacks de vida, quanto de um hacks de mili. Aí isso acontece se você domar um e vir logo com os dois status. Também isso pode acontecer. Então vamos ver aqui, ó. Esse hacks é macho. E esse hacks é uma fêmea. Então demos sorte pelo menos nisso. Caso fosse dois machos, aí ia ter que pegar o status, ficar cruzando com alguma fêmea, até passar esse status para a fêmea. Entendeu? E aí eu teria um casal. De qualquer forma, você vai ter que ter um casal, beleza? Então esses dois aqui foram escolhidos. O resto não serve pra nada, né? Beleza, então galera. Lógico que lembrando que eu tô fazendo tudo aqui no criativo, tá? Que é só pra ensinar a vocês como faz as coisas. E agora é a parte que eu peguei esses dois hacks e tirei um monte de ovos deles. Tá aqui os ovinhos. Tira esse negócio daqui. Não sai. Então beleza, deixa eu jogar aqui. Vamos ver aqui agora os ovinhos dos hacks, né? Beleza. Costumamente, o que sai nível maior, ou foi mutação, ou ele pegou os status corretos. Porque os níveis, né? Quer dizer que ele pegou mais pontos. Então como você pode ver aqui, realmente eu acertei o que eu falei. Tá com... Nossa, o bicho tá crescendo rápido. Tá com 9.240 de vida. 384 de mili. É exatamente isso que a gente tava procurando, né? Meu Deus do céu. Era isso que a gente tava procurando no hacks. Tá, um dia ele atrapalhou um pouco aqui as coisas, né? Mas também tem um 235 aqui, ó. Eu acho que talvez ele também tenha pegado. Vou ver aqui. 235. Não, ele tá errado. Tá, eu vou tirar mais alguns ovos aqui. Até conseguir outro hacks que tenha esse status, beleza? Beleza, galera. Temos nossos dois hacks adultos aqui, tá? Pra vocês aqui, ó. A vida e o dano. Então vocês entenderam, né? Como é que faz pra achar os primeiros e depois passar tanto a vida quanto o dano para o mesmo bicho. Agora você vai me perguntar por que esse aqui tá 242 e esse aqui tá 237. É porque provavelmente isso aqui deve ter estamina ou oxigênio a mais, alguma coisa do tipo. No caso, como fazer boss, eu vou ordenar eles atacarem. Isso quer dizer que eu não preciso de outros status além da vida e do dano. Então, beleza. Eu tenho o dano, tenho a vida. E agora? Agora você basicamente vai precisar tirar 18 filhotes de hacks. Talvez, tenta tirar uns 15 ovos ou por aí, porque às vezes nascem gêmeos e tal. Então você não tem a necessidade de realmente pegar tantos ovos assim, né? Então, beleza. Agora eu vou cruzar eles aqui e alinhar todos os 19 hacks, beleza? Beleza, galera. 20 hacks alinhados, todos empreitados. Todos naquele mesmo status que eu falei pra vocês. Então é o seguinte, depois disso, a gente vai ter que começar a fazer isso aqui, ó. Procurar o porquinho, beleza? Que é o daiodon. Pra isso, você vai precisar de um daiodon que depois de domado, ele tenha 13.800 de fome. Mais ou menos por aí, tá? Se pegar um 11.000, talvez também dê. Mas o ideal é procurar um status parecido com isso. Pode vir mais também, lógico. Então, beleza. Temos o porquinho. Agora temos que fazer a mesma coisa com ele. É pegar o macho, cruzar, até que o filhote tenha isso. E você tem um casal com o mesmo status de fome de 13.800. E aí você pega e leva um desses porquinhos para o boss. Que com o imprint ele vai ter muito mais fome do que o selvagem, né? Então, beleza. Bora fazer isso. Então, galera. Como eu disse, eu fui pegar o macho aqui e acabou que ele veio com a fome maior. Aí como veio com a fome maior, eu vou usar essa aqui mesmo. Ó, o filhotinho aqui também puxou. 14.600 e... Nossa, parecia que foi maior. Não, tá certo. Então, eu vou pegar esse filhotinho aqui para levar para o boss, tá? Bem, o certo... É como ele é um macho, não tem problema. Porque ele já tem o mesmo status. Se tiver saído uma fêmea, o certo é ele ficar agora sempre cruzando esse com esse. Mas como é um macho, já dá para ir para o boss, beleza? Então, tá aqui o porquinho já adulto, ó. Ele pegou... Com 20.000 de XP. XP, a gente conseguiu colocar 98.000 de fome, tá? Lembrando que o porquinho gasta a comida para regenerar a vida dos seus dinos. Então, essa é a estratégia. Beleza, galera. E a última coisa que a gente vai precisar é do Yu Tiranos. Tá aqui os Yu Tiranos. Esse aqui você não precisa se preocupar muito com os status, não. Provavelmente, se você conseguir um casal de 135 mais, já vai ser útil aí para você levar para o boss, beleza? E, lógico, o mesmo esquema. Vou fazer um filhote deles. Você vai... E aí, eu vou mostrar a base do que você vai precisar upar para ser um Yu Tiranos bom para o boss, tá? Então, beleza, galerinha. Esse aqui já é o filhote, tá? Desses dois. Puxou quase que 100% o pai ali, né? E o que eu pei nele aqui? Eu deixei 4k de estamina, até um pouco mais. É porque como o nível deles era muito alto, acabou que o status realmente era muito bom, pelo jeito. Porque eu, costumamente, uso um Tiranos 4.000 de estamina e 20k de vida. Esse aqui já pegou 29k de vida e 4.500 de estamina. Mas não faz muita diferença, porque ele não é o bicho que vai apanhar. Ele só vai ficar bufando. E a ideia de ter 4.000 de estamina é para bufar mais. Só botei muita vida, porque se ela vai, que o boss, de repente, vira nele e tem que segurar. Mas ele é um bicho que tem muita vida mesmo. Então, não tem muito problema com isso. Beleza, galera. Nesse passo aqui, já estamos com o CX, né? Com um círculo para eles caberem aqui. Lembrando que não tem a gente fazer isso de gigano, porque o gigano não entra em bosta. E tem vezes que tem gente que pergunta essas coisas. Então, o porquinho também está aqui. O Yuji está ali. Já está tudo bonitinho aqui para entrar no boss. Agora eu vou explicar os detalhes finais. Lembra de levar água. O meu cantinho está ali no zero. Lembra de levar comida. Eu estou com carne aqui também. Você pode também fazer aquelas receitas personalizadas. Eu vou ir com a armadura padrão. E vou levar o guisado de Enduro. O guisado de Enduro, ele te dá uma porcentagem de vida a cada segundo que passa. Por isso que eu tenho 530 de vida. Como é em porcentagem a quantidade de vida que ele te retorna, quanto mais vida você tiver, mais ele vai te retornar em cura, beleza? Então, tem esse combi. Fortitude 44 também, para dar uma tancada lá no frio. E aí eu vou fazer com o set padrão. Lógico que é muito melhor você fazer um set melhorado, que aí nem precisaria no caso da Enduro, tá? Então, segue a dica aí. Mas eu vou tentar fazer aqui com o mínimo possível. Eu nem selar melhorado botei no Rex. Também é uma coisa que não é legal você fazer boss sem selar melhorado de Rex. Ou de qualquer outro bicho que você for fazer. Então, essa dica também vai fazer boss, pega itens melhorados. Caso selar de Rex, costumamente aqui na ilha, eu acho no... Na ilha dos carnívoros, que ela fica ali no 2080. Por ali cai um monte de drop vermelho. Às vezes cai ali no 2070, um dropzinho vermelho. Às vezes cai no gelo também do lado ali no 2050. Quando eu achei selar de Rex aqui na ilha, foi por ali. Agora, dentro de caverna, falaram que a caverna da esquerda ali, mais ou menos no 5010, falaram que lá pode vir selar de Rex bem melhor, né? Mas eu nunca consegui. Eu já consegui achar ela pronta, mas eu nunca achei uma BP lá. Mas as que eu achei prontas foi bem forte mesmo. Então, beleza. Agora vamos começar aí já a entrar pro boss, beleza? Beleza, os itens já estão ali no atributo. Os Rex, uma dica pra... Também é bom você botar aqui comportamento. E tirar o observar aliado. Esse aqui já não tava observando, esse aqui deve estar. Desabilitar, observar aliado. Muitas vezes o Rex te olhando, ele pode bugar seu bicho, tá? Então pra você ter uma maior mobilidade no meio deles, é bom fazer isso. E o tiranus, eu botei ele num cantinho aqui, ó. Tá vendo que eu enfia alguns Rex? Pra ele conseguir sair mais fácil quando ele tá na arena, tá? E bora aqui invocar o boss. Invoquei o Alpha, tá? E aqui já mostra que só são permitidos 10 sobreviventes e 20 criaturas. Então tenta levar bicho a mais, que é capaz de ele fazer uma seletiva aí. E jogar um bicho que não pode ficar de fora. Pra fora do círculo, né? Então isso não é legal. Beleza. Agora, ó. Tirando isso aqui já bonitinho. Eu já vi que a Gabi tá no corpo. Dá pra fazer seu solo também, só que você tem que ficar pulando de um bicho pro outro, aí o macaculha te matar e você perde tudo. Então não é muito legal. Vou puxar todos os Rex pra cá. Quebrar essas árvores aqui. Porque o que acontece, ó. Tá vendo que tem uma barreira aqui, galera? Essa barreira aqui os Rex não caem. Aqui, ó. A barreira tá vindo aqui também, tá vendo? Tem uma barreira. Aqui, se o Rex cair, já morre. Entendeu? Então o Rex não pode cair aqui. O macaco, ele fica lá te esperando você, tipo, aparecer ou algo do tipo. Tá vendo que nem todos os Rex foram lá pro fundo, né? Algum sal que tá seguindo aí. Pô, apertei o U, não parou, não. Apertei isso. Hã? Deve dar o X long. Tá, tá. Tá, beleza. Puxei eles mais aqui pro fundo. E agora o tirado não passa. Tem que se organizar. Tá vendo que minha vida já tá descendo, galera? Meu Deus do céu, esse Rex, velho. Eu vou te jogar naquele buracão. Fortitude, fortitude. Dá vontade de jogar esse Rex no buraco, né? Só ele que tá trolando ali. Mas beleza. Ó, eu vou mostrar minha vida. Ela tá caindo, tá? Ó, pô, eu tenho Enduro. Ela tá subindo. Então, tem 800 segundos ali, onde eu não vou perder vida. Uma aguinha aqui. E uma carninha. Ih, ele tá ali já, meu Deus do céu. Pensei que você ia atetar lá no fundo, rapaz. Não tá com bloco em mim, não. Beleza, tá vindo. Os Rex buffados assim. Só com... Sem tá com o negócio cheio, ele já ganha o bônus total, tá? Então, você só não pode deixar acabar esse buff. Beleza. Acho que deixar ele 100% é bom, porque mantém por mais tempo o buff. Olha o dano que dá essa pedrada. Dois caem nos Rex. Por aqui, ele tá bom. Nossa. É uma dica. Tenta não apanhar com o porco. E nem com o tiranus. Porque quanto menos os dois apanharem, menos o porco vai gastar de fome pra recuperar. Então, aí você acaba mantendo mais tempo o porco na briga, né? Se você for levar mais gente... Traz mais porco. Sim, você pode trazer mais porco, dependendo da quantidade que você tiver. Porque às vezes a fome acaba, né? Como é que tá a fome aí? Tá uns 20% já. Sobrando ou desceu? Não, sobrando só. Então, tá acabando e já come. Dois porcos? Mas se você for ter esses dois porcos, quando acabar a fome de um ativa o outro. Não ativa os dois juntos, não. Exatamente. Se você tiver os dois juntos, não comba, tá? Ó, tá vendo? Já tá bem mal. Como é que tá a fome do porco? Acabou? Acabou a fome, né? Então, beleza. Mais uma agora e a da fome. Aí, o skêmer o quê? Agora é trocar pra outro porco. Pra segurar a vida dos rex. Provavelmente alguns rex vão morrer. Por causa disso. Sim. Tá vendo agora? Aí é por isso que é bom trazer uma cela melhorada. Que provavelmente... Ó, esses rex daqui vão morrer. Os daqui não. Porque o macaco focou muito eles. Ó, morreu. Morreu um rex, ó. Mas se tivesse uma cela já com uns 35% de defesa, a 40% já tinha morrido mesmo. Exatamente. E o rex se tiver com o status totalmente que eu falei pra vocês, de 400%, 11k de vida, também não tinha morrido. Então, ou você tem que achar o rex perfeito ou ter que botar a cela boa neles. Pra fazer a cela boa também, galera, usa a habilidade de fabricação. Que a habilidade de fabricação faz você também gravitar as celas melhores, tá? Ó, a Enduro segurou a minha vida de boa. Vocês viram que ela tava descendo, agora ficou de boa mesmo com a roupa primitiva. Mas tem que botar aquela vidinha e a fortitude, tá? Senão não adianta. Isso aí vai morrer aqui dentro. Sobre a questão do... Pode ficar dentro do bicho bugado ou pode ficar dentro do bicho seu. É, às vezes pode ficar dentro do macaco. Aí você tem que sempre vir aqui, ó. Abrir o macaco e ver se tem elemento aqui dentro. Se não tem, tá dentro de algum bicho seu. Aí, às vezes, você pode tentar prestar atenção ou renomear os bichos, né? Porque agora tá tudo escrito de rex. Eu não vou saber qual deles tá o elemento. Então fica meio complicado de procurar. Você tem que olhar realmente rex por rex, né? Ou ver quem foi que matou quando termina. E aí a gente é teleportado aqui pra fora da arena, né? Como vocês podem ver. Então, galera, tá aqui o nosso guerreiro. O Gabi achou aqui ele. Vocês podem ver, ó. Ele ganhou três níveis matando o boss, tá? Tá aqui a cabeça do Megapetex Alpha. E 220 elementos. Então, é isso aí. É assim que faz o boss macaco. Espero que tenham curtido o vídeo. Eu vou tentar trazer uma série. Se não gostarem de alguma coisa. Se tá assim, ah, falta explicar tal coisa e tal. Eu melhoro pro próximo vídeo, beleza? Então, se curtiu aí, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da GabiLac. Também tem muita coisa. E é isso aí. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.